Sabe quando você tem que gravar uma aula, por exemplo, que você quer mostrar uma coisa no computador, você preparou lá um PowerPoint, preparou as coisas ali? Chegou uma dúvida bem interessante do Rodrigo Paiva, escuta só. Fala, Maicon Oliveira, eu sou o Rodrigo Paiva, do canal Rodrigo Paiva. Meu canal é especializado em treinamento para pequenas empresas participarem de licitações. Eu gostaria de dar aulas, minhas aulas duram até 5 minutos, utilizando a tela do computador, então enquanto eu estou mexendo no computador, eu também estou falando direto para a câmera e alternando a minha imagem com a própria tela do computador, eu queria que você me ensinasse. É isso aí. Um abraço, Maicon. Bom, Rodrigo, na verdade você não precisa fazer muita coisa diferente do que você já está fazendo. É lógico que você tem que posicionar uma câmera, achar um enquadramento legal para você ficar aí e tal, mas alguns pequenos detalhes precisam ser observados. Primeiro, ter um bom programa de captura de tela, isso é fundamental que você possa ter, mas acho que o mais importante aqui é você manter o mesmo áudio. Como que faz isso? Você vai ligar, por exemplo, um microfone de lapela na sua câmera e você vai falar e gravar o tempo todo com a câmera e você vai usar o áudio da câmera. Quando você tira o áudio que está... Você tem um vídeo lá, que você começa, Oi, eu sou o Maicon Oliveira, eu vou te mostrar aqui no computador uma parada, nananana. Aí você vai lá e aí quando entra no computador você usa o áudio do computador. O que acontece? Uma diferença muito grande na qualidade do áudio. E geralmente para pior, né? Então a pessoa fica aquela sensação ruim, né? Que você, pô, o áudio estava tão bom, de repente piorou. Então, primeira coisa, usa o áudio inteiro da sua câmera ou do gravador de voz que você estiver utilizando, ok? Esse é um ponto chave. Outra coisa, inclusive eu já gravei um vídeo falando aqui no meu canal, é para você utilizar a resolução Full HD. Porque quando você vai gravar o seu vídeo, se ele estiver gravado em uma resolução... Por exemplo, às vezes os monitores são diferentes. O monitor de computador geralmente ele é mais fino e mais largo, ele é mais achatado, vamos dizer assim. E aí quando você grava a sua tela e você vai colocar isso para colocar um vídeo, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que esticar para que fique no mesmo tamanho ali de uma resolução Full HD. E aí o que acontece? Tem uma distorção na imagem. Você vê aquele vídeo que foi gravado na tela, ficou embaçado, ficou feio, ou ficou espremidinho ou achatadinho. Então, primeira coisa, procura ter um monitor, pode ser um monitor velho aí que você arruma aí, pode comprar aí pelo OLX, vai encontrar por 300 reais. Você pluga no seu computador, no seu notebook, ele vai ter uma tela 1080. E aí você grava nessa resolução, capturando a tela do monitor. E isso já vai te dar uma qualidade muito melhor aí no seu vídeo, quando você for colocar no programa de edição, para você fazer a edição. Basicamente, é isso que você tem que fazer. Achar um bom enquadramento, ver os elementos que vão ter na cena, dependendo do que você vai falar, se você vai falar de licitação, então é legal ter livros de licitação atrás de você. Bota uma luz ali iluminando esse vídeo. De repente, pode ser uma coisa bem interessante para você fazer suas aulas. Capricha bastante na apresentação que você vai fazer no seu PowerPoint, ou até mesmo se você estiver navegando. Isso é uma dica que não é só para você, é para todo mundo que vai fazer esse tipo de vídeo de captura de tela. Cuida da iluminação, cuida do áudio, faz um áudio homogêneo, o áudio inteiro da mesma fonte de gravação, e o seu vídeo vai ficar uma maravilha. Curtiu essa dica? Quer aprender mais sobre vídeos? Eu faço vídeo todas as semanas, aliás, todos os dias aqui, né? Tem um vídeo novo aqui, para te ensinar a gravar vídeos cada vez melhores. Então, se você quer saber mais sobre isso, se inscreva nesse canal, sempre vai ter vídeo novo para você aqui, e você é o meu convidado especial para participar aqui. Um grande abraço, e eu vejo você amanhã aqui no YouTube. Até mais!